A situação dessa rua, gente O bar de manzés entrou água Olha a situação que se encontra Rapaz Mas antes de mandar eles abrirem as porras do bar Vai deixar a água passar lá pro outro lado Olha o ritmo que vai levando a penteada aqui Olha o ritmo que vai levando a penteada aqui Olha que sono vagas que vai levando, estou vagas Olha o ritmo que vai levando a penteada aqui Essa água está aqui daqui agora, aqui é a penteada Eu não posso Ela está chegando agora, essa água aqui Ela agora está passando por cima do vento Olha o ritmo que vai levando Olha o ritmo que vai levando Olha o ritmo que vai levando É, agora está passando por cima do vento Viu Lula Cuidado pra agona de carregar viu Lula, cuidado Viu Vai cair aí, que aí está escorregando Lula Tá caçando o que aí Lula, segura na parede Aí qualquer um que entrar ela derruba a rica aí agora Olha o ritmo Vai para cima O bar de Moseu da água invadiu, mas antes ele abrir as portas aí ó E deixar a água descer Olha para a boca do corvo lá em baixo Uhuuu E aí 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 E aí